Música 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 Guys, welcome to the vlog We are going to Desert Safari Música ABI to home ja ren hê Dune Bashing Let's go Música 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 E ae DJ Guida ZO Ta vagabundo mesmo e cachorro Hoje o putozinho Nossa madruga promete Hoje o futocinho Nessa madruga promete Hoje o futocinho Nossa madruga promete Hoje o futocinho Nossa madruga promete Ai mulher Mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetudo E tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetudo E tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetudo E aí, de rica da zero, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Eu tô boladão, aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetudo E tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetudo E tu não quer, pra saber que tá vindo outro bucetudo E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, DJ Guida Z, ó, tá torna также vé four E aí, DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo e aí E aí Então, vai.